Olá, Cenas do Brasil está no ar. Estamos ao vivo para todo o Brasil. Você pode participar com perguntas e comentários pelos telefones 6137995198, 37995859, pelo e-mail senasdobrasil.com.br, pelo Twitter, twitter.com.tvnbr e também pelo Facebook, facebook.com.tvnbr. Participe! Outubro Rosa é o movimento de conscientização e combate do câncer de mama que acontece em vários países durante todo o mês. Chegado novembro, vamos fazer um balanço das políticas públicas para a prevenção e tratamento desse tipo de câncer, que é o mais frequente entre as mulheres e o segundo mais recorrente no mundo, perdendo apenas para o de pele. Estimativas do Instituto Nacional do Câncer indicam mais de 50 mil novos casos em 2012. Apesar de ser uma doença com boas chances de recuperação, no Brasil a taxa de mortalidade ainda é alta. Que ações estão sendo realizadas para melhorar esse quadro? O que é preciso para que o tumor seja diagnosticado a tempo? Que hábitos e práticas ajudam na prevenção? E quais os principais desafios para o controle do câncer de mama? Hoje vamos conversar sobre essas e outras questões com nossas convidadas, Inês Gadelha, do Departamento de Atenção Especializada do Ministério da Saúde, e Fernanda Salum, presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia no Distrito Federal. Olá, obrigada pela presença de vocês. Prazer, Fernanda, estar aqui. Antes da nossa conversa, vamos assistir a um trecho do programa Ser Saudável, da TV Brasil. No imaginário da humanidade, os seios da mulher são vistos como fonte de alimento, prazer e de afeto. Poucas situações alteram tanto o universo feminino quanto o câncer de mama. Passar pelo tratamento da doença representa para a maioria das pacientes uma profunda transformação na referência do próprio corpo. Câncer de mama é uma doença cada vez mais comum hoje em dia e que é um desarranjo realmente das células. As células enlouquecem. A célula mamária tem efeito, ela está sob efeito de vários hormônios. Então, ela vai se desenvolvendo conforme a puberdade, conforme a amamentação, conforme o ciclo de vida da mulher. As mamas são formadas por um tecido gorduroso. Elas têm vasos sanguíneos e linfáticos que irrigam e nutrem as células, além de drenar os resíduos indesejáveis. No câncer, as células das mamas se proliferam de forma descontrolada, anormal, formando um tumor maligno. O tumor pode ficar restrito ao local de origem ou invadir outros tecidos, o que chamamos de metástase. Às vezes, esses tumores, quando eles ultrapassam certas barreiras naturais do corpo, no caso da mama, o ducto mamário, o canal do leite, ele começa a ter acesso a veias e vasos linfáticos. E aí ele pode se espalhar. Aí que a gente chama, realmente, de que o câncer está espalhado, o câncer tem metástases, porque ele saiu da mama e atinge órgãos como pulmão, fígado, ossos. E por isso, as pacientes, às vezes, vêm a falecer por causa de um câncer que começou na mama. E como é que foi pra ti? Como é que tu descobriu o que estava com câncer de mama? Através da mamografia, que eu fazia anualmente. Dez anos eu vinha fazendo. E eu tive duas irmãs que tiveram câncer também. Mas não foi de mama, foi de rim. E eu comecei a me cuidar. Eu e a minha outra irmã, a Cleusa, nós começamos a sempre fazer exames. Então, mamografia é, assim, essencial. Tem que fazer. Que idade tu tinha? Eu tinha 41. E já fazia mamografia desde os 31? Desde os 30. Desde os 30. Começou a fazer mais cedo em função dessa história familiar? Sim, em função dessa história. E todos os anos eu ia, normal, fazer, não tinha nada. Daí, com 41, eu fui, apareceu um nódulozinho. E imediatamente eu associei, é câncer de mama. Porque eu já estava acostumada, porque eu perdi o meu pai de câncer, o meu ex-sogro de câncer e as minhas duas irmãs. Então, eu já estava muito familiarizada. Então, na minha cabeça, era câncer. Como é que a gente pode controlar essa célula? Como é que a gente pode evitar que ela cresça? Em primeiro lugar, a gente não consegue prevenir que ela aconteça ainda. Não é o comum... Não existe prevenção. Não existe prevenção de câncer de mama. Existe, sim, o diagnóstico precoce. E o diagnóstico precoce já é o suficiente para promover a cura. É terrível. Te passa, sim, o mundo inteiro. Um filme te passa na tua cabeça, de toda a tua vida. Por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Por que eu deixei de fazer aquele outro? E agora, se eu ficar boa, eu vou fazer isso e isso e isso. Se eu ficar boa, não. Porque, na minha cabeça, a história do câncer na minha família ia acabar ali. Não ia morrer mais ninguém. As minhas irmãs morreram, o meu pai morreu. Agora, esse círculo vicioso vai acabar aqui. E eu até cheguei a brigar com Deus e dizer assim, Deus, o que tu fez comigo? Até agora, eu cuidei de todos os... O pessoal da minha família. Eu faço trabalho voluntário. Eu cuido de todo mundo. Eu ajudo e tal. E agora, comigo? Não, por que comigo? Se eu sou a boazinha, sou a queridinha, a madre Cleiva, que ajuda todo mundo? Não. Eu não... Para mim, não. Mas o câncer vem para todas. Independente de cor, de credo, de cultura. A gente poderia dizer que existem fatores de risco para câncer de mama? Existem fatores de risco para câncer de mama, sim. O primeiro deles é ser mulher. Então, nenhuma mulher está livre disso. Segundo é envelhecer. A outra opção é pior, né? É morrer. Então, todo mundo quer envelhecer. Em terceiro lugar, eu apontaria obesidade, que é uma característica da nossa população e da população moderna, que é ter peso acima do ideal, não fazer exercício. Então, o sedentarismo também está associado, uso abusivo de álcool, hormônios da menopausa em excesso. Existem fatores de risco, mas que a gente não deve focar nos fatores de risco. E sim, mulheres, especialmente a partir de uma determinada idade, deveriam fazer rotineiramente exames, basicamente a mamografia. Exatamente. E para isso, depois de detectado um caroço, o que a gente tem que fazer? Correr. Correr porque se esse caroço for um câncer, ele não espera. Ele se multiplica a cada três meses o número de células. Então, um tumor não cresce em milímetros, ele cresce aos golpes. Ele vai de um centímetro para dois, de dois para quatro centímetros, de quatro para oito, a cada mais ou menos três meses. O câncer de mama é o segundo tipo de câncer mais frequente no mundo e o mais comum entre as mulheres. A boa notícia é que, se descoberto cedo, ele tem grandes chances de cura. O grande problema é que muitas mulheres, por medo do diagnóstico, demoram a procurar o médico. Ah, aparece um nó do luzinho, se tu aperta. É mais quando fica uma semana antes de ficar mais chuana, que tu tem que apalpar. É, a gente não sabe muito bem, porque no seio da mulher tem algumas coisinhas que a gente confunde, né? Mas eu, para te dizer, se eu sei detectar mesmo, não sei. Mas tem que fazer mamografia, né? Acredito que de cinco em cinco anos e aí um pouco mais frequente depois de uma certa idade. Mas não é rotina, eu acho, para todas as mulheres, principalmente as mais velhas. Minha mãe é uma que faz todos os anos, né? Todos os anos ela faz e quando ela não faz, a gente vai e tem que fazer. É importante porque, às vezes, pode estar no início, né? E aí, com a mamografia, a gente previne. Minha família também, minha tia teve? A minha colega, mas agora ela já está fazendo a radioterapia. E no médico, você me fala que se tiver que ter um binário na família, normalmente a outra pessoa sempre vai ter, que você é da genética, você é. Eu acho interessante as mulheres fazerem o exame, entendeu? Eu nunca fiz ainda, mas ela fez e descobriu o que tinha há tempo, entendeu? Aí agora ela está bem, está se recuperando. As formas mais eficazes de detectar precocemente o câncer de mama são o exame clínico e a mamografia. E é importante seguir algumas orientações. A partir dos 40 anos, toda mulher deve fazer o exame clínico das mamas uma vez por ano. O exame clínico é o exame das mamas realizado por um médico ou enfermeiro treinado para esta atividade. Além do exame clínico, as mulheres que têm mais de 50 anos devem fazer uma mamografia a cada dois anos. A mamografia é um exame muito simples. Consiste em colocar a mama entre duas placas e emitir um raio-x. A mamografia permite descobrir o câncer de mama quando o tumor ainda é bem pequeno. Por lei, todas as mulheres com mais de 40 anos têm direito à mamografia de graça pelo SUS. Se uma pessoa da família, principalmente a mãe, irmã ou filha, teve câncer de mama antes dos 50 anos de idade, a mulher tem mais risco de contrair esta doença. Neste caso, a partir dos 35 anos, o exame clínico das mamas e a mamografia devem ser feitos uma vez por ano. O pior momento foi assim, tu contar para as pessoas e tu ver a reação das pessoas. Isso que eu quero, eu trabalho bastante, eu quero desmistificar esse tabu, sabe? Não! As mulheres me dizem assim, eu não posso fazer, se eu procurar, eu acho. Então eu não vou fazer exames, eu não vou fazer mamografia, porque eu vou achar. E se eu achar o que acontece, tu cura, tira, fica boa. Isso também eu não pensava. Bom, vamos à nossa conversa. Doutor Inês, vamos falar dos últimos números, né? Houve um crescimento aí, principalmente nessa faixa etária mais elevada das mulheres, né? A partir dos 50 anos. E houve um crescimento grande do câncer no Brasil e o número de mortes ainda é elevado. A expectativa é de quantas mortes este ano? Normalmente, o que ocorre é que o câncer de mama é um problema mundial. É uma questão de envelhecimento da população e exposição a fatores de risco, inclusive, além dos que foram citados na reportagem, a própria radiação, como é o caso da radiação da mamografia. Por isso que é necessário que haja segurança em tudo o que se faz. E a segurança é obtida em cima de evidências científicas. Acontece que o câncer de mama tem uma característica de ser mórbido, quer dizer, ele causa problema, e de ser também letal. Ele pode chegar a matar a mulher, principalmente quando chega na fase de metástase. Isso se não é o diagnóstico cedo, né? Olha, quando o diagnóstico é feito de forma mais precoce, a chance de uma sobrevida sem doença, obviamente, aumenta. Porque, inclusive, o câncer é inexorável, ele tem uma evolução biológica contínua, que se não for interrompida, obviamente, ele vai chegar à fase de metástase. E com o diagnóstico precoce, o tempo em que a mulher vive sem essa doença aumenta. Então, do ponto de vista de incidência, prevalência, é realmente um dos tumores mais prevalentes no mundo, mais incidentes no mundo, nas mulheres. e que evolui com a sociedade. Infelizmente, com a evolução da sociedade, nós adquirimos hábitos que não são benéficos e que prejudicam a saúde, como o caso já citado, a obesidade, o sedentarismo, da questão hormonal. E, em termos de mortalidade, no Brasil, está em torno de 10 mil casos por ano, 12 mil casos por ano. É muito ainda, né? Depende, inclusive, da região, porque, como o câncer é uma doença dependente da evolução socioeconômica de uma população, naquelas áreas de maior desenvolvimento socioeconômico, a taxa de mortalidade é maior do que naquelas de menor evolução socioeconômica. E, com isto, fica um perfil populacional muito claro. As políticas públicas, por exemplo, num país que é homogêneo, são políticas homogêneas, são políticas iguais. Mas, no caso do Brasil, que nós temos uma disparidade regional socioeconômica, quando se analisam os perfis de incidência e de mortalidade, certamente nós temos de focar em determinadas áreas que são muito mais prevalentes e, daí, com maior taxa de mortalidade. Doutora Fernanda, além desses hábitos de sedentarismo e tal, quais são outros fatores? O envelhecimento da população, por exemplo, para ser tão frequente esse câncer? É, na verdade, existem vários hábitos que a gente não tem como mudar, né? Tem hábitos que estão acontecendo e que são próprios da nossa vida. Mas tem alguns que eu acho que são importantes ser ditos, que dá para a pessoa tentar mudar um pouco. Um deles seria obesidade, né? Eu acho que obesidade, todo mundo pode tentar diminuir o peso, né? Se tiver com peso acima. Álcool, álcool está realmente comprovado que tem relação. E a reposição hormonal tem que ser dosada, tem que ser... Então, esses três fatores de risco são fatores de risco que dá para ser trabalhados. E menor fecundidade, maternidade tardia, tudo isso também influencia? Influencia. Mas é muito difícil, né, na vida hoje, a gente incentivar as pessoas, por exemplo, a voltar a ter filho com 15 anos de idade, como era antigamente, né? Porque hoje todo mundo tem outros hábitos, quer estudar, quer formar, né? Quer ter outras prioridades. Mas esse seria um elemento básico para tanto aumento nos últimos anos? Sim, também, né? Porque o câncer de mama, ele está relacionado ao estímulo hormonal que existe na mama, né? Então, antigamente as mulheres tinham mais filhos... A doutora ali falou em desarranjo hormonal, né? É, tinham mais filhos, amamentavam mais, né? Tinham menos ciclos ovulatórios, menos menstruações. Então, isso, de certa forma, era um fator protetor. A rigor, Lúcia, não é propriamente um desarranjo hormonal. O que ocorre é que a mulher vive de ciclos menstruais. Então, o estímulo do ciclo sob a mama é que dá essa reação celular por um estímulo contínuo, periódico e intermitente. Quando a mulher engravida, ela fica mais tempo sem essa intermitência, do sobe e desce, sobe e desce de hormônio. Da mesma maneira, quando ela atinge, né? Quando ela atinge a menopausa. Aquela alternância de estímulo também se... Estabiliza. Acaba. Agora, nós vimos ali no vídeo, bom, e é a orientação, né? São as normas, que a partir de 50 anos, a partir de 40 anos, não, de 50 anos, se fazer mamografia de 2 em 2 anos. Isso é suficiente? Olha como é interessante essa questão, Diana. E eu acho um programa como este muito importante para que a gente aproveite a oportunidade, não é, Fernanda? De esclarecer. O que é que é a mamografia? É uma radiografia. E a radiografia vive de contraste. O raio-x, os raio-x, quando incidem sobre uma placa no filme, se aquela... ele queima a placa, fica preto. Aquele filme fica preto. Então, a radiografia é um contraste que se cria quando o filme, o raio atravessa a estrutura e, dependendo da composição dessa estrutura, ele queima mais ou menos ou não queima o filme. Isso se chama contraste. O contraste da mama é natural, porque o parêquema mamário é branco e não deixa passar muito raio. Por isso que o raio não queima o filme. E na parte em que há menos concentração daquele conteúdo da mama, o filme fica queimado. Ora, à medida que a mulher evolui, a mama, o tecido mamário que produz leite, que sofre esse estímulo hormonal, vai sendo substituído por gordura. E a gordura é muito mais volúvel com relação ao raio. Ela deixa passar o raio. E, por isso, cria um contraste radiológico quando há na mama uma área branca. Então, o contraste da gordura com o nódulo mamário, que é branco, faz com que haja um contraste natural. É por isso que a mamografia, numa finalidade de rastreamento, numa finalidade de detecção de um nódulo ainda não sintomático, é indicada nessa faixa etária por conta desse contraste natural. Eu queria dizer o seguinte, que na faixa etária dos 50 aos 69 anos, é a faixa etária do alvo do Ministério da Saúde. Por quê? Porque, exatamente pelo que a doutora Isnez explicou, como a mama é mais velha, você tem um melhor impacto da mamografia sobre a mortalidade. Então, assim, as mulheres, elas realmente têm o maior benefício nessa faixa etária, entre 50 e 69. Mas a literatura médica, ela já mostra benefício na realização da mamografia com diminuição da mortalidade para mulheres acima de 40 anos. Certo? O que a sociedade recomenda? E a lei também, né? Por lei, a mulher tem direito a fazer mamografia a partir dos 40 anos anual. E a recomendação é anual da sociedade e no SUS é de dois em dois anos. Sem dúvida. A questão não é o SUS que recomenda nem o próprio Ministério da Saúde. É o padrão internacional de programas de rastreamento. O programa de rastreamento se define como o exame em pessoas assintomáticas, independentemente de terem risco ou não de desenvolverem uma doença. Isso se chama rastreamento. É feito de forma periódica, com um exame que tem a sensibilidade bastante para afirmar que está alterado e a especificidade bastante para dizer que está normal. Isto, na mamografia, se consegue quando a mama tem este contraste radiológico natural suficiente que ocorre na perimenopausa, em torno dos 50 anos. A doutora Inês, por exemplo, fazer de dois em dois anos, se a pessoa está com um nódulozinho inicial, se ela fizer anualmente, ela tem mais chance de descobrir cedo, não? Olha, quando a gente analisa os programas de rastreamento, eles são estabelecidos a partir de pesquisa, exatamente. Então, são pesquisas populacionais que se fazem. Os programas no mundo que têm rastreamento organizado, a Austrália, a Finlândia, a Suécia, a Holanda, a Inglaterra, o Canadá, eu estou falando de programa organizado, não é oportunismo. Todos admitem a faixa etária mínima de 50 anos, pelas razões já expostas, e a periodicidade de dois anos. Demonstra-se que fazer a menos não altera e fazer a mais, em uma periodicidade maior, prejudica. Então, isso é estabelecido técnico-cientificamente. O que ocorre, existe um padrão nos Estados Unidos que não tem programa organizado. Nos Estados Unidos, há em torno de oito programas de rastreamento em estados, porque lá eles são estados muito independentes, mas nenhum deles tem cobertura nacional e nenhum deles tem esse objetivo de cobertura populacional. Então, a América Cancer Society, que é a que mais lidera a indicação de anual após os 40 anos, tem uma base que não consegue derrubar tudo o que os outros países adotam no rastreamento populacional. Não devemos confundir isto com o diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce se faz em cima de mulheres, no caso do câncer de mama... Que no exame clínico... Ou que tem uma história familiar. Como no caso do vídeo que a gente apresentou. Como no caso dessa senhora que foi apresentada. É tanto que a lei, a lei que existe no Brasil, resultante inclusive de muita pressão, não é, de grupos organizados nesse sentido, a lei não contrasta com a posição do Ministério nem do programa. A lei determina na faixa etária de 50 a 69 anos e naqueles casos de risco, isto já não é rastreamento. Isto já não é rastreamento populacional. Vamos ouvir então a posição da doutora Fernanda, que depois a gente vai assistir um vídeo. É, eu falo não a minha posição, né? A posição da sociedade de mastologia. Porque nós também, né, trabalhamos pelos artigos, pelos estudos. E a gente sabe que de 40 a 50 anos, o impacto sobre a mortalidade é menor. Mas vários estudos mostram que existe um impacto sobre a mortalidade, né? É menor do que a faixa etária dos 50 aos 69, mas existe. Isso quer dizer o quê? Se uma mulher de 50 a 69 anos, a população que é submetida ao rastreamento, a taxa de mortalidade diminui das que são rastreadas em torno de 30%. E se ela tiver entre 40 e 50 anos, é 17%. O impacto é menor exatamente pelo menor contraste e porque a doença é menos prevalente nessa faixa etária, né? Então, assim, realmente os programas organizados de rastreamento, todos que a gente vê, relatados, conhece, fazem o rastreamento. País de primeiro mundo, país que tem realmente recursos, priorizam a faixa etária dos 50 a 69 anos. Como está sendo o caso aqui no Brasil. É, eu acho que em termos de saúde pública, né? A gente tem que pensar e falar nisso mesmo, né? A gente tem que realmente focar nesse subgrupo. Mas, o que a doutora Inês acabou de falar, se você for nos Estados Unidos, né? As mulheres, o que a sociedade americana faz em termos de rastreamento é anual a partir dos 40 anos de idade, né? E se nós, médicos, não solicitarmos as mamografias de 40 a 50 anos e a paciente, nós não rastrearmos essa população, pacientes que gostariam de ser rastreadas e elas venham a ter um câncer de mama, né? Como fica a situação? Eu acho que isso também é uma situação que é uma situação delicada, né? Por quê? Porque, na verdade, a literatura, na verdade, ela não chegou num consenso. Isso, né? Nós, médicos, a gente tem tido muita debate em torno disso, né? Mas a gente sabe que a partir dos 40 anos, existe benefício sim. Tanto é que a gente sabe que todas as pacientes que vivem na clínica privada, elas vão ser rastreadas a partir de 40 anos. Dificilmente uma mulher com mais de 40 anos vai entrar num consultório médico, ginecológico e sai sem um pedido de mamografia. Bom, antes de continuarmos a nossa conversa, vamos ver apenas um registro do jornalismo da TV NBR sobre um programa de mamografia móvel que vai reforçar exames nas regiões mais remotas do país e que foi habilitado em 31 de outubro pelo SUS. A habilitação vai permitir que clínicas e hospitais especializados possam oferecer o atendimento pelo SUS. Cada unidade móvel vai levar um técnico em radiologia e será equipada com pelo menos um mamógrafo. A habilitação dos hospitais credenciados poderá ser solicitada pelos gestores locais. A meta é ampliar o número de mamografias realizadas pelo SUS. Só no primeiro semestre deste ano, os exames registraram crescimento de 41%. Bom, doutora Inês, está havendo uma tentativa de se ampliar a cobertura dos exames de mamografia no país, né? E além da... Existem dois problemas, que é de cobertura, de falta de acesso em muitos locais ao exame e também da qualidade, muitas vezes, da mamografia, não é? O acesso não só à mamografia, Lúcia, como também o acesso à avaliação diagnóstica com vistas à confirmação diagnóstica de uma alteração mamária. Então, o Ministério da Saúde, nesse sentido, tem trabalhado fortemente, principalmente depois de 2011, com o conceito de acesso e qualidade. No caso do câncer de mama, acesso à mamografia e a serviços de diagnóstico mamário. Estamos investindo pesadamente na qualificação profissional, inclusive em programa de qualidade em mamografia e houve uma grande avaliação de todos os mamógrafos disponíveis no SUS, uma avaliação pelo Departamento Nacional de Auditoria no SUS e temos também investido na criação de serviços de diagnóstico mamário. Porque o nosso maior dificuldade é o acesso à biópsia, é o acesso à confirmação espatológica da malignidade. Então, nesse sentido, nós estamos priorizando, inclusive, as áreas do Norte e Nordeste, onde as dificuldades foram mais encontradas e temos também desenvolvido esse programa que a NBR acaba de mostrar, da mamografia móvel, de modo a atingir aqueles locais de vazios assistenciais. Agora, doutora Fernanda, já já você fala um pouco da sua experiência, que se trabalha na rede pública aqui no Distrito Federal, mas vamos a algumas perguntas de telespectadores. Fernando Gonçalves, do Lago Norte, ele pergunta, homem pode ter câncer de mama? Pode, mas é bem raro. A estatística fala que de cada 100 mulheres, um homem. E eu acho que até menos que isso, sabe? E o homem também, ele não tem nenhuma preocupação em relação ao programa de rastreamento, né? Ele vai detectar se um dia tiver por um caroço mesmo na mama, que a mama é pequena, é fácil de ser visto. Maria Espínola Santos, de Duque de Caxias, Rio de Janeiro, ela pergunta qual a diferença de aspecto entre um tumor maligno e benigno? A caracterização é principalmente radiológica no seu início. Então, normalmente, a maior parte dos nódulos mamários é benigna. Então, a mulher não deve se assustar se uma mamografia mostrou algum nódulo. A maior parte é de natureza benigna. E a diferenciação entre eles é principalmente de contorno, é de falta de vascularização, quer dizer, o tumor benigno não cria neovasos, não cria novos vasos. O tumor maligno, por sua vez, o contorno tende a ser irregular e se acompanha de alterações vasculares e nessas alterações vasculares há depósitos, microdepósitos pequenos de cálcio, que nós chamamos de microcalcificações. Bom, nós temos algumas perguntas que nós até comentamos no primeiro bloco. E lembrar, Lúcia, se me permite, o câncer inicial não é doloroso. Tem que se acabar com essa ideia. Tem que esperar ter dor. Tem que esperar ter dor ou aparecer vermelho ou ficar quente para ser doente. Não tem, porque ele, no seu início, ele é completamente inofensivo. Aparentemente. Agora, tem muitas mulheres que têm dificuldade de fazer o autoexame, né? Quem tem displasia mamária, há muitos relatos que não conseguem identificar o que é gordura, o que é... Inclusive, tem uma pergunta aqui, Luísa Amaral, do Rio de Janeiro, ela quer saber se a mulher que tem displasia mamária pode ter câncer de mama no futuro. Claro. Aqui tem displasia, ela não tem um risco aumentado. A gente não usa mais esse nome displasia também, né? A gente chama de outro nome. Agora, chama alteração funcional benigna da mama. Porque isso nada mais é do que a mama realmente ter umas nodularidades, né? Os cistos, áreas de fibrose. Mas o risco de quem tem essas alterações é o mesmo risco da população normal. Tem algumas perguntas aqui que nós já comentamos, que é sobre se é verdade que amamentar previne o câncer de mama e dizem que engravidar mais tarde e ter menos filhos tem a ver com maior número de câncer de mama. Se é verdade, se amamentar ajuda. É, tanto a amamentação como a gestação são protetores da mama porque alargam o período sem o estímulo estrogênico, que é do hormônio feminino. Agora, doutora Fernanda, qual a sua experiência nessa área, quais são os principais desafios que você encontra dentro da rede pública para o diagnóstico, para tratamento? Eu trabalho em todos os níveis do SUS de assistência, né? Eu faço centro de saúde, eu trabalho no hospital secundário, hospital do Paranoá e trabalho no hospital terciário, que é o hospital universitário de Brasília. Então, eu trabalho em todos os níveis, né? E eu acho que nós temos, assim, desafios em todos os pontos, né? Temos que aumentar o rastreamento, temos que aumentar o acesso ao diagnóstico, como a doutora Inês colocou, né? Facilitar as biópsias, que esse realmente é um ponto chave para que... Porque muitas vezes, quando a paciente consegue fazer a mamografia, ela não consegue fazer a biópsia, né? Temos problemas também... E a quantidade de mamógrafos e capacitação de pessoal? Mamógrafos... Foi feito um levantamento ano passado dos mamógrafos, a pedido, inclusive, do nosso presidente nacional da sociedade para dar os dados para o ministro, né? Para o Alexandre Padilha. E, na verdade, o que a gente viu? A gente viu que temos muitos mamógrafos aqui no Distrito Federal. Eu posso falar por isso, né? Mas os mamógrafos, eles não fazem a quantidade de mamografia que seria a capacidade máxima de um mamógrafo. Ou por falta de técnico, ou por falta de filme, ou por falta de radiologista para laudar o exame, né? Eu mesma fiz esse levantamento pegando por base os exames, os dados da regulação e tudo mais. E, assim, tem aparelhos que fazem 300, 250 mamografias por mês aqui dentro. Isso deveria ser por... Por uma semana. Por uma semana. O investimento, doutor Inês, nessa área de capacitação e de melhoria da qualidade é fundamental? Dos exames? É fundamental. E esses dados... E o que que já existe? Porque nós vimos ali o programa Mamografia Móvel, que é de levar, né? E a ação de capacitação já está em andamento? Sim. O que Fernanda falou para Brasília é o que nós encontramos no Brasil. Há mamógrafo suficiente em algumas localidades com concentração, daí a necessidade da mamografia é móvel, para poder interiorizar e ir para os vazios assistenciais. E o Ministério da Saúde, em conjunto com o Ministério da Educação, pôs o treinamento em radiologia mamária nos todos os cursos de capacitação em radiologia. Então, tem um bloco específico de radiologia mamária, para poder exatamente qualificar os técnicos em radiologia, que são os que executam os exames, de forma a aproveitar melhor o aparelho, a aproveitar melhor aquele momento que a mulher tem acesso àquele exame para que ele saia com qualidade. E acoplado a isto, o Programa Nacional de Qualidade de Mamografia. Agora, existem alguns nódulos que não são detectados apenas com a mamografia, né? Existem nódulos que são detectados com a ultramamária. Isso já existe? Vamos... Na verdade, a mamografia, ela não é um exame 100%. Em medicina, não existe nada 100%. O rastreamento, é importante que isso fique claro. O rastreamento, ele é baseado na mamografia e exame físico, né? O exame físico é o quê? O exame feito pelo médico nas consultas de rotina, né? A mulher vai colher essa citologia, o médico deve examinar a mama e fazer a mamografia. Por que que tem nódulos que não aparecem na mamografia? Exatamente pela falta do contraste que a doutora Inês explicou, né? Porque a mama, quando ela é glandular, se uma lesão aparece no meio da glândula, ela não é vista no raio-x, ela só é vista quando aparece na gordura. Então, nesses casos de mamas jovens, a gente faz a complementação com a ultrassonografia mamária. Então, o exame clínico anual é o fundamental para as mulheres a partir de 40 anos. Também, associado. O exame físico isolado, ele também não tem comprovação de diminuição de mortalidade. Da mesma forma que o autoexame. Tudo contribui, mas do ponto de vista técnico-científico, a coisa mais importante é a mamografia e a avaliação física da mama por médico ou enfermeiro muito bem inteira em nada. Bom, vamos a mais perguntas de telespectadores. Antônia Bernadette Ferreira, de Cabo Frio, Rio de Janeiro, pergunta por que às vezes, depois da detecção de um nódulo pela mamografia, os médicos pedem uma ultrassonografia? Primeiro, porque é mais fácil fazer a biópsia guiada por ultrasson do que pela mamografia. Então, se for visualizado na ecografia, facilita o procedimento. Outra coisa é porque às vezes o ultrasson, ele também nos dá coisas da forma do nódulo, informações sobre a forma, se o nódulo é de carne, se o nódulo é de líquido, né? Informações que são importantes para a definição da conduta. Vanda Nunes, de São Paulo, ela pergunta se a compressão da mama no exame de mamografia faz mal ao tecido e à radiação dos exames. Obviamente que o exame não pode fazer mal. Ele está no limite de segurança para a sua execução. Agora, se não houver uma compressão adequada, o exame sai sem qualidade. Então, tudo é muito bem dosado e tudo foi muito bem avaliado para se estabelecer cientificamente o nível de segurança. Com relação à radiação, como eu falei antes, a radiação ionizante, que é como se classifica também os raios-x, são cancerígenos. Daí, a grande relação da radiação com câncer de mama e com o câncer de tireoide. São os tecidos no organismo muito sensíveis à radiação ionizante. É por isso que, quando a mulher tem, está em uma faixa etária, abaixo da menopausa, ainda tem atividade hormonal, o tecido mamário ainda existe em quantidade, a sensibilidade desse tecido à radiação é muito grande. Então, por exemplo, uma das questões que se apresentam como negativas para o rastreamento populacional abaixo dos 40 anos, também se deve a isso. Anual é uma radiação repetida num tecido que está, inclusive, muito mais sensibilizado para isso, que é o tecido mamário. A Aparecida Baduco, do Rio de Janeiro, ela diz que tem 58 anos e há 4 anos uso gel de reposição hormonal que aplico na pele. Há risco desse tipo de reposição provocar câncer de mama? Olha, hormônio é hormônio. Seja oral, seja transdérmico, que é o da pele, eles têm uma ação de estímulo sobre o parêntema mamário. O que faz mais diferença não é, na verdade, se ele é pela pele ou se ele é tomado, mas sim se você toma só o estrogênio ou se você tem que usar estrogênio mais progesterona. Porque as mulheres que têm útero, elas têm que usar estrogênio e progesterona, né? Por causa do útero. Essas mulheres, elas têm mais estímulo, elas têm um risco maior do que quem usa estrogênio isolado. Mas independe da via, hormônio é sempre hormônio. E é interessante, Lúcia, complementar na questão do homem, já que houve aquela preocupação, por que é que o homem tem muito menos câncer de mama que mulher? Porque ele não tem esse, ele não tem o tecido sensível a estrogênio. O homem também tem estrogênio, numa produção muito pouca, muito pequena pela suprarenal. Mas ele não tem o tecido que sensibiliza. Pelo contrário, ao ter testosterona em maior volume, não é? Em maior quantidade, o estímulo dessa testosterona é sobre a próstata. Então, o que a testosterona faz sobre a próstata do homem, o estrogênio faz sobre a mama da mulher. Agora, nós vimos no vídeo a questão da hereditariedade, né? A moça que começou a fazer mamografia desde os 30 anos, porque já tinha tido casos de morte na família, qual o peso da hereditariedade, assim, de fato? Só 5% dos cânceres de mama são hereditários. É por isso que a Mayra frisou, e é importante dizer isso, que basta ter mama para estar suscetível. Esse negócio, eu não tenho ninguém na família, eu me sinto meio que protegida por isso, isso não pode ser assim. Porque 95% dos cânceres, dá em quem nunca teve familiar com câncer de mama. Tem que cuidar, todo mundo tem que cuidar mesmo, fazer exame clínico, fazer mamografia. O Francisco, diga. Eu posso só dizer algo muito importante, que é importante a população saber que o câncer não é hereditário, ele tem um caráter familiar. Você não herda o câncer de mama. Então, ele não passa de mãe para filha, é o caráter familiar de pessoas que se submetem aos mesmos estímulos, aos mesmos hábitos, que fazem essa correlação. Uma coisa interessante é que nesse 5%, quando existe mãe que tem, irmãs que tem, vó que tem, aí sim existe um gen, que é o BRCA, normalmente 1 e 2, ele é transmitido, né? De mãe para filho. Quando a população, quando a pessoa tem esse gen mutado, ela tem um risco muito grande de ter câncer de mama na vida. Para esse subgrupo, que é o que tem se preconizado mamografia anual a partir dos 35 anos, né? Hoje, os estudos recentes e a medicina de ponta têm usado rastreamento com ressonância magnética para esse grupo. É isso que é preconizado. Mas é importante ficar claro o seguinte, que isso é um subgrupo muito específico. Tem que ter comprovado no exame que tem uma alteração genética. E obrigatoriamente não terão câncer de mama. Aquele caso ali, que do vídeo é um caso raro. Aquela menina, provavelmente, pelo que foi falado, ela tem essa alteração genética. Você vê que uma moça que tem 40 anos, quando eu vi o rostinho, eu falei, não. É muito jovem. Quer dizer, é para cuidar, mas não é para pânico, né? Então, seria mais ou menos. E assim, o foco é realmente pessoas mais velhas, né? Quanto mais velha, mais risco. Francisco Hélio Rodrigues, de Natal, Rio Grande do Norte, ele diz o seguinte, existem muitos lugares no Brasil que não têm acesso a aparelhos nem exames como os descritos pelas convidadas. Pergunta, a mulher fumante tem mais chances de ter nódulos nos seios? Não. O cigarro protege do câncer de mama. Olha que isso. É uma afirmativa, viu, Fernanda? É difícil falar isso, é difícil falar isso, porque o cigarro, ele é ruim para tudo. Para tudo. Para tudo que é tipo de câncer, né? Mas para o câncer de mama, especificamente... Não tem uma correlação de causa e efeito, como tem, por exemplo, com o câncer de toda a área da cabeça, pescoça, de pulmão, de bexiga, de pâncreas... Sim, ou com o álcool pode influir no câncer de mama ou o cigarro, não. Porque o hormônio, o cigarro, o câncer de mama tem mais fatores hormonais, né? Não fatores de tabagismo. E a agressão direta da pós, a agressão dele é o estímulo hormonal intermitente. Não estou incentivando o tabagismo, mas para o câncer de mama, eu não posso dizer... É bom esclarecer também. Agora, doutora Inês, o que existe de oferta de tratamento no SUS? Isso, é porque hoje, uma coisa que se fala muito é do espaço muito grande. Às vezes, a dificuldade do diagnóstico, a demora no diagnóstico e depois um espaço grande entre o diagnóstico e o início do tratamento. Tem até uma lei que foi aprovada, um projeto de lei, recentemente no Senado, que estabelece em 60 dias o prazo máximo entre o diagnóstico e o SUS começar o tratamento. Como é que está a situação de tratamento? O que tem sido feito para melhorar? Uma coisa que eu já dei de imediato, Lúcia, é que aquilo que a Fernanda observou na produção de mamógrafos, nós observamos nos hospitais. Os hospitais produzem no Brasil muito aquém da sua capacidade instalada. E isso é uma das causas dessa dificuldade de acesso que existe. No Brasil, como um todo, hoje, no SUS, nós temos 274 hospitais habilitados em todo o país. Para tratamento do câncer humano. De câncer em geral, não só? De câncer, de câncer em geral. Nós chamamos habilitação em oncologia. Esta habilitação exige um porte tecnológico mínimo do hospital, em termos de instalações, de recursos humanos e de equipamentos. Acontece que, obviamente, a maior oferta desses hospitais está naquelas áreas e naquelas regiões de maior população, como é o caso do sul-sudeste. Mas hoje, no Brasil, não existe um único estado que não tenha pelo menos um hospital habilitado em oncologia. Doutora Fernanda, gostaria também que você comentasse sobre a situação do tratamento, o que é que precisa avançar e a importância desse início logo do tratamento. O primeiro ponto na dificuldade do tratamento é o diagnóstico. É a dificuldade no diagnóstico. É muito frequente a paciente ter uma alteração do exame e não ter como, por exemplo, abordar uma lesão impalpável na mama. Impalpável é o quê? Aquele nódulo que você não palpa. Só para exemplificar, aqui em Brasília, nós estamos aqui em Brasília, e a gente tem dificuldade em abordagem de lesão impalpável. Não por não existir o equipamento, é mais por falta dos profissionais contratados para fazer ou de fio, de coisas que são detalhes importantes e que precisavam existir para que se faça o diagnóstico. E depois disso, os outros problemas, dificuldade com químio, com radioterapia, filas para cirurgia, dificuldades para reconstrução mamária, que é um direito de toda paciente. Eu acho que é importante que a população saiba que se elas precisarem fazer uma mastectomia, que é a retirada completa da mama, elas têm por lei direito à reconstrução. Pelo SUS tem a cirurgia plástica? É, a lei do SUS tem como um dos princípios maiores a integralidade assistencial. A lei 8080 de 1990, que criou o SUS, tem como um princípio básico de que o tratamento, aliás, a atenção à saúde da população brasileira deve ser integral. Agora, os desafios ainda são enormes. São muito grandes. São enormes, né? Tem um longo caminho pela frente. Mais uma pergunta aqui de telespectadora, Sueli Rabelo, de Itaguatinga, aqui do Distrito Federal, ela quer saber se a reposição hormonal com bioidênticos tem os mesmos riscos de provocar câncer de mama que as reposições hormonais convencionais. Sim. Bioidênticos, né? Os hormônios são iguais aos hormônios do corpo, então é o estímulo do mesmo jeito. E com os bioidênticos, a gente não tem muitos trabalhos como a gente tem com a reposição convencional, mas a princípio... Teoricamente, né? Sim. É o mesmo estímulo. Agora, doutora Inês, a Pesquisa Nacional de Saúde vai agora estimar a cobertura dos exames preventivos do câncer de colo e do câncer de mama? É interessante, Lúcia, porque do ponto de vista de produção de exame, nós produzimos mais do que o necessário para dar cobertura populacional naquela faixa de rastreamento. No entanto, quando nós focamos a faixa etária, nós vemos que grande parte desses exames, em torno de 40% deles, está sendo destinada fora dessa faixa em que ele é mais eficaz, mais efetivo, mais sensível e mais específico. Então, o que nós estamos trabalhando muito no Ministério da Saúde é para ter a mulher e não o exame, porque quando nós damos os dados, nós damos dados de exame. Então, duas coisas estão sendo feitas no âmbito do Ministério, que nós estamos ampliando, melhorando o sistema que antes era chamado de CIS-MAMA. É o sistema em que toda mamografia, toda cirurgia, toda biópsia de mama é jogada nele para que haja o acompanhamento, inclusive pelo Instituto Nacional de Câncer, que é do Ministério da Saúde. E aí, como avançamos para a parte da pessoa, o CIS-MAMA está se transformando em CIS-CAM e com isso nós vamos ter um instrumento de medida e de registro que nos permita falar de cobertura, porque falar de cobertura não se faz com o número de exames, se faz com o número de exames em um determinado número de pessoas. E o outro detalhe é a pesquisa da saúde, a pesquisa nacional de saúde que nós estamos incluindo. A cada tempo se faz uma pesquisa, seja pela pesquisa de domicílio, seja pela PNAD, mas a pesquisa nacional de saúde também vai buscar este dado no Brasil. Bom, o nosso tempo chegou ao final, eu vou dar dois minutos para cada uma, para o recado final de vocês. Doutora Fernanda. Eu queria dizer para as mulheres do nosso querido Brasil que elas não tenham medo do câncer de mama, medo do tratamento, medo do diagnóstico, porque nós temos que querer estar vivas, né? Então, se temos qualquer problema, tem ódulo, tem qualquer dúvida, procure ajuda, procure uma assistência médica, mesmo que se tiver alguma dificuldade de acesso, batalhe, porque com certeza os serviços, pelo menos de mastologia, aqui no Distrito Federal, eles são abertos, né? Existem serviços que o acesso, ele vem abertamente. Então, assim, a pessoa tem que, na verdade, por todas as dificuldades, não ter medo, porque o que acontece muito é o medo mesmo, é medo de perder a mama. Muito obrigada pela sua participação, doutora Inês. Eu quero agradecer a oportunidade que tivemos de poder compartilhar este momento com a população brasileira. Eu repito, Fernanda, além de não ter medo, eu diria coisa melhor. Se gostem, vamos nos gostar, né? Porque o cuidado individual é um dos aspectos importantes em termos de saúde pública. E garantir às mulheres brasileiras que nós, no Ministério da Saúde, estamos trabalhando intensamente no sentido de melhorar. O SUS é um sistema de saúde raro no mundo. São 100 milhões de pessoas que circulam e que dependem dele em todo o país. Então, essa é a garantia que eu queria deixar e, claro, a humanidade segue porque ela está sempre querendo mais, né? E nós também estamos querendo melhorar cada vez mais o SUS. Muitíssimo obrigada pela participação de vocês. Cenas do Brasil fica por aqui. Hoje falamos sobre o controle do câncer de mama. Agradecemos a presença de nossas convidadas, Inês Gadelha, do Departamento de Atenção Especializada do Ministério da Saúde e Fernanda Salum, presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia no Distrito Federal. Agradecemos também a sua audiência e a sua participação. Você pode rever este programa no YouTube, youtube.com.br. E mandar sua sugestão para o nosso programa pelo endereço eletrônico Cenas do Brasil, arroba ebc.com.br, pelo Twitter, twitter.com.br, tvnbr e pelo Facebook, facebook.com.br. Sua opinião é muito importante para nós. Na semana que vem, novas cenas, novas questões. A gente se encontra, mas antes a gente fica com o vídeo da campanha de controle do câncer de mama. Até a próxima. A detecção precoce aumenta a chance de cura do câncer de mama. Olhe e sinta o que é normal e o que não é em suas mamas. Caso perceba alterações, procure um médico. Se você tem mais de 40 anos, faça o exame clínico uma vez por ano com um profissional de saúde. Se você tem de 50 a 69 anos, faça também uma mamografia a cada dois anos. O cuidado com a sua saúde é um gesto de amor à vida. Procure uma unidade básica de saúde e saiba mais. Melhorar sua vida. Nosso compromisso. Procure uma unidade básica de saúde e saiba mais.